Bitcoin está num triângulo, no gráfico diário, tentando decidir o que ele vai fazer. Na verdade, eu diria que o triângulo aqui está mais no gráfico de 120 minutos, gráfico de 60 minutos. E aí, uma situação crítica agora, Bitcoin, porque ele tem uma, duas e três linhas verdes aqui, mas ele tem uma linha vermelha ali, está beijando a linha vermelha aqui. Então, está na hora de tomar decisão. Muito importante. Então, ou ele sai desse triângulo assimétrico, perdão, triângulo simétrico, e vai subir numa distância mais ou menos dessa primeira perna aqui em cima, é uns 21 e 500. Isso aqui é dólar, né? Ou ele falha aqui, saindo do ápice do triângulo e volta para cá. Então, quem está operando Bitcoin, e eu e minha esposa estamos operando Bitcoin fortemente, aviso para todo mundo, ele está com dificuldades nesse momento de passar esse topo histórico, 20 mil, assim, com muita força. Acho que ele pode andar de lado, ele está no ponto de tomar decisão. Então, presta bastante atenção nos próximos dias, Bitcoin. Ou ele vai se encontrar lá nos 16 mil, ou a gente vai ver ele nos 22 mil. Então, alerta aí, fique de olho.